Oi Jesus, a gente tá falando um pouco sobre o papel da mulher. No intervalo tava falando, né? Homem é cabeça, mulher é pescoço, né? Às vezes a gente faz a decisão pensando que é nossa, mas às vezes é da mulher, né? A mulher tem essa sabedoria também. Mas eu quero debater nesse último bloco um pouco sobre como deve ser um processo de adaptação e de pensar uma denominação, uma igreja, um local que seja, para entender que agora nós temos mulheres como pastoras. À frente de igreja. E eu não falo só com esposa de pastor, não. Que eu acho que muitos também desempenham um papel muito bonito. Mas eu digo assim, mulheres pastoras mesmo, de igreja local, mulher que vai pregar no domingo, ela que dá gabinete, ela que dirige. E às vezes pode até administrar, mas muitas das mulheres que eu já vi à frente, elas têm um administrador junto, porque a questão de administração financeira, por incrível que pareça, eu não sei se é uma coisa de homem ou não, mas é muito mais ligado à imagem masculina em alguns sentidos, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo em mercado de trabalho. Diretor de marketing, de imagem, não sei o quê, a maioria das empresas grandes são tudo mulheres. Diretor financeiro, raramente, sério mesmo, raramente eu vi uma mulher desempenhar um papel desse. Não sei porquê, acho que é algo que se desenvolve com tudo. Mas, das mulheres que eu conheço, que estão à frente de igreja, elas têm um administrador junto para administrar coisas. Mas, enfim, como é que vocês acham que deve ser um processo de aceitação e de mudança? Agora, passamos a ter mulheres como pastores. Vocês acham que deve ser algo devagar, ou deve ser até algo daquilo? Gente, vamos só abrir o olho. A gente já tem mulheres desempenhando isso, a gente só vai reconhecer o tempo, tem que ser levado à assembleia, tem que ter aceitação da diretoria, do ministério. Como é que vocês entendem esse processo? A educação, ela é o caminho. Você vai ter que reeducar a igreja. Você tem que trazer esclarecimento, libertação da mente do indivíduo. O discurso, o púlpito, a escola dominical, os grupos de estudo, os pequenos grupos, eles têm que começar a discutir esse assunto. A gente até se preparar para as resistências, mas nós temos que começar a preparar e mostrar que existe uma temática bíblica de valorização da mulher, de valorização do indivíduo, de que o líder não é só um homem, mas também uma mulher. Porque o papel de um pastor, no perfil que você está apresentando, é o papel do líder. Porque o pastor, ele tem uma função, ele tem uma finalidade. É a ideia do pastor de ovelha que veio como arquétipo para a gente. Então, a gente olha para o pastor aquele que visita, aquele que aconselha, aquele que orienta. Então, esse é o papel pastoral. Agora, o que é que passa disso? Para a visão sacerdotal, porque você está me apresentando uma visão sacerdotal, onde ela vai presidir, onde ela tem que estar à frente, onde ela assina juridicamente pela igreja. Quando isso acontece, nós temos que começar a educar de que as mulheres já são líderes fora da igreja. Elas já estão no mercado de trabalho presidindo empresas. Então, nós precisamos entender que a igreja, se ela vai se adaptar à sociedade em que ela foi implantada, onde ela nasceu, ela precisa também começar a repensar o seu perfil de liderança. Isso parece que, nos mínimos detalhes, às vezes, tem que acontecer isso. Quer ver uma coisa? Enquanto o pastor Nath estava falando, me vem em mente, por exemplo, até o processo que eu acompanhei, eu falei um pouco até da igreja em Belém do Pará, que ainda está no processo de mulheres são missionárias. Porque tem que entender o tempo e como as pessoas... A percepção da membresia da igreja, você tem que respeitar. Não é porque você acha, e o pastor acha que tem que ser, que será, e você pode quebrar, às vezes, e rachar uma coisa no meio. Mas eu acho muito interessante, e eu não sei se involuntariamente ou propositalmente, há anos atrás, até antes de se propor esse tipo de coisa, nos púlpitos, pelo menos em Belém do Pará, o pastor senta do lado da esposa, que é uma coisa que não acontecia. A mulher já senta no púlpito com o seu esposo. Mesmo se ela não for pastora, ela é esposa do pastor e ele é o pastor da igreja, ela já senta no púlpito. Porque querendo ou não, às vezes, também, a gente tem todo um ambiente machista e quer impor algo que é difícil para vocês entenderem. Por exemplo, mesma coisa em Belém, reunião de ministério. Aí se houve um tempo que a partir daquele tempo, que ele já estava preparando isso, vamos chamar agora as mulheres para vir participar, sentar aqui. A gente debate as coisas da igreja, por que a mulher não pode estar aqui ao vindo? É uma forma de honrá-la. Não, e não só isso, de você preparar. Não é uma educação, como é que você educa uma pessoa? Só falando, não, vamos agir. Então, mulheres podem sentar nos púlpitos, mulheres podem participar das reuniões do ministério. Quando você faz isso, querendo ou não, imperceptivelmente, às vezes, você está começando a preparar a mente das pessoas para uma mudança dessa. Não adianta você estar numa igreja que a mulher senta de lado de outro, e só homem senta no púlpito, e no outro dia você vai botar uma pastora. O dia que isso acontecer, você arrasta a igreja no meio. Então, rainha, diga. Arrasta a igreja no meio. Eu acho que tudo é uma questão de saber esperar. É uma hora de sabedoria. Por exemplo, às vezes eu vou em algumas denominações, e que eles tenham irresistência ao título de pastora. Aí, fala a evangelista, a missionária, amém. Eu não vou ferir, entendeu? Se é dessa maneira que eles aceitam, se é dessa maneira que eles conduzem, então, amém, eu vou respeitá-los, né? Vou me envolver dentro daquilo. Mas eu já vi, até para entrar no que o pastor Renato falou, eu já vi um discurso, até não tem nados, diferente desse de pastora. Eu digo, ué, mas eu sou pastora, por que tem que me chamar de missionária? Entra um pouco nessa disputa de, ué, mas eu entendo... Mas eu entendo que eles ainda não estão preparados, para lidar com o que eu já estou lidando. Então, eu tenho que respeitá-los, entendeu? E se eu for ferir, da mesma maneira que eu posso estar me sentindo ferida, desonrada, o reino de Deus não vai ser edificado. Então, eu prefiro que o reino de Deus seja edificado, do que eu querer, sabe, impor. Então, não, eu honro, eu estou na casa deles. Eu estou no ministério deles. Se eu aceitei estar ali, mesmo sabendo que eles não têm esta visão, amém, eu vou paredificar o reino de Deus. Porque o que faz o chamado na minha vida não é o título. Eu posso não ter título nenhum, mas eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pregar, eu vou ganhar almas, sabe, eu vou ser usada por Deus de qualquer maneira. O grande problema hoje que nós estamos vendo é a problemática do título. Tira o título, não tem essa discussão, não tem essa competição. Colocou título, aí pronto, aí começa. É por isso, André, é por isso que eu creio que não tem que ser todo mundo que está lá do lado do seu pastor, do seu marido, tem que ser pastora. Porque o título acaba quebrando aí muitas coisas. Virou status, né? Isso, aí virou status. E eu creio que a própria mulher, que é a esposa do pastor, que está sendo observada para ser pastora, ela tem que ter a sensibilidade espiritual de dizer assim, olha, Deus ainda não falou comigo. Deus ainda não ministrou no meu espírito. Porque eu costumo dizer que a voz do Espírito Santo de Deus, ela é contundente, convincente, inconfundível. Ela não deixa margem de dúvidas, porque a ovelha conhece a voz do bom pastor. Então, sem querer ferir os princípios da autoridade local, pastor, deixa eu falar um pouco mais com o meu senhor, para saber se é isso mesmo que Deus quer de mim. Porque, de repente, Deus quer que ela seja só esposa de pastor, que já é um grande ministério. Porque ser esposa de pastor não é fácil. Não é fácil. Então, quer dizer, já é um grande ministério. Como ele disse aqui, ah, eu tenho uma aluna que quer ser só mãe e esposa. Amém, que ela exerça bem, porque é um grande ministério ser mãe e ser esposa. Então, quer dizer, às vezes as pessoas colocam, ah, por ser esposa de líder, tem que ser uma líder em potencial. Não, não, mas eu concordo. Mas eu acho que a baliza não é... Esse que é, para mim, um grande problema. É que usam a baliza para discredenciar mulheres. Isso, não, porque a esposa de pastor acho que é pastor. Tá bom, deixa eu esquecer essa. E aquelas que estão no dia a dia da igreja dirigindo cursos. São, exatamente. Evangelizando. Não, pregando. Isso que me dói. Só falta uma, né? Não é porque uma, ah, não é, e a esposa ganha o título, não vamos dar para aquelas. Me dói quando eu vejo situações dessas, mas você falou, com certeza. Não, tem que, reconhecidas. Valorizados para mim ainda é o segundo ponto. Eu falo assim, só reconhecidas... É a palavra melhor, reconhecidas. Já é o início, porque imagina uma mulher que começa... E eu conheço isso vários, enfim, lá no Amazonas, no Pará, no interior, tem muito. Vai, começa uma igreja, meu irmão. Nós fazem tudo. Ajuda, ajuda, irmão, constrói igreja, templo físico, tá à frente, quando vai fazer a Santa C, tem que chamar um pastor. Pelo amor de Deus. Isso para mim... E eu quero respeitar os pastores do Brasil, mas se ela tem um chamado, tá pregando, tá ganhando vida, tá apacentando as pessoas, meu irmão, bota essa mulher para servir ceia, bota essa mulher, bota a pastora da igreja. Essa daí já tá pelada, já tá pelada. Para mim, é uma injustiça a gente falar que ela não pode, tem que chamar um pastor na capital. É uma coisa interessante, que a sociedade parece que ela foi constituída, a sociedade cristã, né, foi constituída onde o homem, o homem de bem, ele é valorizado pelo poder aquisitivo dele. Pelo que ele conseguiu como posses. E a mulher é valorizada pelo imen. Olha que absurdo. O que tá em jogo é uma destituição de gênero muito dura, muito severa, que parece que, se não for colocada de lado, pra entender a percepção de que é um líder, que sofre, que padece, que muitas vezes é a mulher, que vai chorar sozinha, como homens choram sozinhos, porque ser líder é ser solitário, né, é ficar doente, é passar mal, é lutar, é chorar, porque você ama aquele que está te ferindo e você tá tentando cuidar dele e ele não consegue entender, porque o pastor passa por isso, né, e a mulher vai ficar doente e o homem vai ficar doente. Antes era só o homem que ficava doente nesse sentido. Agora é a mulher, porque a mulher, muitas vezes, ela chegava a ser anulada pela imagem do homem, né, a imagem do pastor. O pastor era tão brilhante que a mulher ficava em segundo plano. Era o pastor Renato e a esposa não tem nome, né. Era incrível como a mulher sem nome era isso. Hoje você consegue ter uma percepção de ênfase, né, da mulher dentro da esfera, da liderança. E as mulheres estão fazendo papéis dos homens pastores, hoje são as mulheres pastoras, que muitas vezes não são reconhecidas como tal. Quando a igreja começa a entender o que é a função de um pastor, eles vão precisar olhar para algumas mulheres e dizer, essa mulher já é pastora. Há muito tempo. Então, Renato, eu acho que existe algo nato nesse chamado, nesse ministério pastoral, tanto do homem quanto da mulher. Mas hoje eu vou falar, o que eu vejo, existe hoje muitas pessoas, né, das mulheres vão focar, que elas não tiveram oportunidade de se realizar como profissional em nada. Então chega o momento que ela recebe um título, pastora. Então aquilo traz para ela uma realização. Ela sai dessa função da esposa do pastor e ela passa agora a ser alguém que é visível. E isto, se não for trabalhado, é que pode causar problema. Porque aí ela vai querer entrar numa autoridade junto com o seu esposo. Então tudo isso tem que ser revisto. Hoje as pessoas, há pouco tempo atrás, né, talvez uns 10 anos atrás ou 15, as pessoas faziam um seminário, né, para adquirir conhecimento. Hoje se faz seminário porque eu vou ser pastor. Vou ser pastora. Hoje ninguém quer ser missionário. Não é verdade? Hoje chegou, já está subindo os créditos aqui. De missões, ninguém quer ser mais. Mulheres, Deus abençoe vocês. Parabéns. É uma estrada, é, pastoras, a estrada é dura, é árdua, mas Deus está com vocês. Eu acho que Deus vai fazer muita coisa ainda no Brasil com as mulheres que precisam ser reconhecidas. Elas vão continuar fazendo trabalho se não forem reconhecidas? Não, não vai mudar nada. Mas se forem reconhecidos, eu acho que fazem trabalho com mais gozo, não é verdade? Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo antenado em geral. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim